O esporte dos gringos goleou Floresta 3x0, pois é, com o gol do El Búfalo novamente e uma atitude exemplar do futebol do chileno atacante do esporte. Ele deixou o Ray Varegas, o colombiano, fazer o gol, quando ele tinha a bola para fazer o gol. Luciano Juba novamente fez gol, deu passe, aliás o esporte jogou bem. Não é aniversário essas coisas não, mas o esporte sobrou 3x0, goleou Floresta, está classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste e o esporte se classificou na terceira posição, por isso vai jogar fora de casa. Partida única, jogo contra o CSA já na terça-feira, hein galera? E é jogo único, quem passar de fases já vai subindo aí, brigar pelas semifinais da competição. Bom, em perder está fora. O esporte tem condição de ganhar do CSA? Tem, o esporte está num crescimento. Claro que os adversários que o esporte enfrentou, somente os outros dois, né, o Ibis e a equipe do Floresta, a gente não pode tirar um parâmetro aí. Mas o esporte está fazendo o papel dele. Aliás, os gringos estão fazendo o papel deles. É, o gol do Raiva Negas teve o trabalho do Blas Cáceres, do Javier Parraguês, o Parrago, como o pessoal está chamando no esporte, o El Búfalo e também do colombiano, o Raiva Negas. Então, esporte 3x0 para cima da equipe do Floresta, tranquilo, sem susto, jogou bem, torcedor presente, fazendo a festa. A torcida do esporte, mais uma vez, voltou e voltou a incentivar o time, mais de 3 mil torcedores na Ilha do Retiro. Enfim, o esporte está classificado, torcedor. É o sorriso do Dal Pozo, né? São dois jogos e duas vitórias e os gringos desencantaram. Os gringos estão jogando bola. Aliás, a confiança do Raiva Negas, né, de dar drible, de chutar para o gol, de driblar à vontade ali na entrada da área. Parece que o padre, o Gilmar Dal Pozo, está fazendo um trabalho especial de conscientização, de confiança dos gringos que estão na Ilha do Retiro. O esporte jogou bem, torcedor, jogou bem, tá? O primeiro tempo do esporte foi importante logo começar marcando com o Juba, porque já dá uma tranquilidade. Porque assim, se o Floresta fosse direto para tentar, o empate poderia ter sofrido uma goleada, como acabou sofrendo no segundo tempo. O esporte fazendo três gols, goleou a equipe do Floresta. Agora é pela frente o CSA, e aí já é o jogo único. Só tem esse jogo. Passou, ganhou, passa de fase. Perdeu, volta para casa, está eliminado. Então, o esporte agora sim, a gente vai ver um grande teste do time do esporte na Copa do Nordeste. Não é, Gilmar Dal Pozo? É, agora é teste valendo. Como diz lá em Serra Talhada, agora na Vera. Primeiro tempo tranquilo da equipe do esporte. Segundo tempo, o time melhorou com as mudanças do técnico Gilmar Dal Pozo. O time foi mais criativo, foi mais ousado, foi mais para dentro da equipe do Floresta. 3 a 0. Ó, mas não esquece aqui o like e o joinha, já está escrito no canal. Ah, não está inscrito ainda não? Por favor, você assiste os vídeos aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilhe o vídeo com os amigos. Deixe sua opinião, se você concorda comigo ou não concorda. Se você tem algo novo a acrescentar, por favor, esse é o nosso canal. Aqui você fique à vontade, tá galera? Você pode ser membro também e ganhar a camisa oficial agora já nesse sinal de mês de março. Tem bola oficial também. É, a partir de R$2,99. R$7,99 e R$19,99. Você escolhe, se você quer ser o torcedor fiel, torcedor raiz, torcedor mais apaixonado. Você escolhe, você participa. Além disso, tem lives, conteúdo exclusivo, tudo para você aqui no nosso canal. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Bom, 3x0, questionava a vitória do esporte, jogou melhor, é mais time, tá no acrescente. Depois que saiu o Florentino, o time realmente desandou a vencer, a jogar bem, desde a época do César e da sequência agora com o Gilmar Dal Pozo, que faz, eu acho que por enquanto, o que o César vinha fazendo, o César Lucena, e dá sequência. Mudou pouco o time, no segundo tempo ele está conhecendo algumas peças para fazer a mudança necessária. Inclusive, eu achei que ele ia entrar no segundo tempo com o Alanzinho, mas acabou não entrando. Mas mudou o meio campo, tirou o Ronaldo, colocou o Willio Oliveira ali na proteção do Zago. O time do esporte que começou com o Maílson no gol, o Everton, o Rafael Thierry, o Sabino e o Sander. O meio campo com o Bruno Matias está jogando muito. O Willio Oliveira e o Denner, eu não gostei muito. O Jaderson também na direita, não gostei. O Búfalo no ataque e o Juba, esse foi o time do esporte. Jogadores que destoaram, na minha opinião, o Denner mais uma vez e o Jaderson que acabaram sendo substituídos no segundo tempo. Os jogadores que entraram, inclusive, entraram com mais condição de brigar realmente. E o time melhorou no segundo tempo. Não sei se você concorda, mas acho que o time do esporte melhorou. Estou vendo aqui porque eu anotei todas as substituições, foram muitas. Deixa eu passar para você aqui. No segundo tempo, a equipe do esporte jogou, inclusive, com a mesma formação, não começou o segundo tempo, mas com um time mais aplicado, mais determinado. E aconteceu o seguinte. Maílson, o Everton, o Rafael Thierry e o Sabino, que saiu para dar lugar a Chico. E o Sander, o Willian Oliveira saiu para dar lugar a Ronaldo, o Bruno Matias, o Denner que saiu para dar lugar a Blas Cáceres, que mais uma vez entrou bem, o Jaderson saiu para dar lugar a Vanegas, melhor até do que o Jaderson, o Parraguês que saiu para dar lugar a Flávio Souza e o Luciano Juba na frente. Então, esse foi o time do esporte. Vamos dar uma olhada nos gols aí, os gols da vitória do esporte, da goleada do esporte do Clube do Recife. Primeiro, você vê aí, logo no começo do jogo, o Juba faz 1x0 para a equipe do esporte. Está vendo aí? Depois, uma jogada bem trabalhada pelo ataque do esporte e o Everton rola na medida. De primeira, o Parraguês bota no cantinho, faz 2x0. Aí, no chute aí, a bola bateu na trave, desceu, bateu no goleirão, sobrou, o Parraguês ficou para fazer o gol, esperou e o Raiva Negra fez o terceiro gol da goleada do esporte, 3x0 sobre a equipe do Floresta. Vitória incontestável, mais uma vez o time do esporte jogou bem, mais uma vez os gringos apareceram, isso é importante, dá uma condição de confiança para o time, o time vai gostando de ganhar, eu sempre falo isso. O esporte teve uma marcação muito eficiente, uma transição, aliás, um detalhe. Não sei se vocês prestaram atenção, mas o esporte, no segundo tempo, teve uma característica mais posicional. O primeiro tempo, mais de função, mas o segundo tempo, mais posicional. O esporte teve essa transição rápida, no meio campo, precisa ainda ter uma atenção muito especial ali, pelas suas pontas, tanto na direita como na esquerda. Na esquerda, nem tanto, porque o Juba já virou ponto esquerda, não é mais meia, nem é lateral, nem é ala. Agora é ponto esquerda mesmo, atacante, inclusive, que chega fazendo facão ali na área. É importante, realmente, o Juba. Para mim, o destaque do jogo, para mim, foi o Luciano Juba. Mas eu vou votar, escolher como craque da partida, o Javier Parraguês. Ele me surpreendeu. Porque atacante vive de gol, eu sempre digo isso, cara. Atacante vive de gol, ele está ali para fazer gol. E ele teve uma atitude de humildade incrível, né? Ele sabe que os gringos estão sendo criticados por nós, por mim, pela imprensa, do modo geral. E os caras estão se adaptando aí. Quem sabe vão brilhar com a camisa do esporte e marcar história. Mas aí ele teve uma atitude que ele poderia... A bola sobrou livre para ele empurrar para o gol. O goleiro caído, só tinha ele, ele só tocava e a bola entrava. E ele esperou o Raiva Negas chegar, porque tinha começado a jogada também. E esperou o Raiva Negas chegar para fazer o gol e dar o gol ao companheiro. Então, eu acho uma atitude muito legal. Atitude de um companheirismo incrível. De união, de grupo, de estar querendo todo mundo buscar o mesmo objetivo. E eu acho que isso foi fundamental. Por isso, o Javier Parraguês, o El Búfalo. Agora é o Parrago! Parrago do esporte. O chileno, então, para mim, é um craque do jogo. Por essa atitude e pelo que ele fez também. Ele buscou o jogo. Ele quer o jogo. Ele está realmente tentando fazer o melhor. Não vou pegar no pé dele mais. Ele está fazendo o gol. Então, está calando a boca de todo mundo. A mim, inclusive. Então, segue assim. Tomara que ele faça um trilhão de gols. Mas é importante isso. A fase vira. O futebol é assim. Tem hora que você está embaixo. Tudo dá errado. Você chuta no gol, a bola vai para fora. Tem hora que você chuta para fora, a bola entra. Vai para o gol. É a confiança. É o ambiente. É a atmosfera do time. Tudo isso funciona, torcedor. E eu já estou há um tempinho nessa estrada. Sei como é que isso funciona. Então, que o Parraguês saiba aproveitar essa fase. Que o Vanegas também. Que o Blas Cáceres também. Aliás, deles. Eu sempre falo que o Blas Cáceres é o melhor. Não estou de frente, mas é um jogador realmente diferenciado. E o time do esporte começa a se encaixar. Jogo da terça-feira é muito importante. A gente vai ver o teste do esporte do Gilmar Dalpozo. A atitude do time. O que o esquema que ele vai montar para enfrentar um time do CSA. Que é um time bom em casa. É difícil de ser batido. Hoje, se você colocar na balança. É um time, eu acho que um pouco melhor que a equipe do esporte. Então, é difícil o jogo lá. É jogo único. Decisão se permanecer empate vai para os pênaltis. E a gente vai ver quem tem mais garrafa vazia para vender. Quem passa de fase já para a semifinal da Copa do Nordeste. E aí tem dinheiro, tem grana. Sim, senhor. É passar de fase. Encarar a semifinal. E quem sabe a final é buscar mais um título para o Esporte Clube do Recife da Copa do Nordeste. Pois é, o Leão que briga aí pelo tetracampeonato da Copa do Nordeste. Então, simbora, Leão. Vamos ver aí o que vai acontecendo essa semana. Mas o grupo do esporte está de parabéns pela vitória. E a torcida mais ainda porque fez festa na Ilha do Retiro. Esquece o like, o joinha já está inscrito no canal. Obrigado. Se não está inscrito, se inscreve. Fala para todo mundo. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Fica na paz. Se quer com Deus. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau.